Olá, a primeira palavra é de agradecimento. Muito obrigado. Na contramão de uma onda nacional que teve muito impacto na eleição aqui do Paraná, garantimos uma excelente votação, um mandato e agora desejar boa sorte ao governador eleito do Paraná, aos novos senadores, declarar uma posição de independência em relação ao segundo turno e cumprir a função institucional no Congresso Nacional, em defesa do Paraná, do Brasil, mas com total autonomia, sem dependência do governo. Serão momentos desafiadores. O próximo governo terá uma trégua muito curta para mostrar uma agenda a favor do Brasil. Eu espero que o Brasil não entre numa nova crise e possa ter um crescimento na economia. Muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil.